Energia extra para o seu dia a dia é com Smart Caps Energy, um produto composto por práticas cápsulas gelatinosas que podem ser levadas para qualquer lugar. Smart Caps tem uma formulação ideal para dar um up no seu dia, já que é composto por cafeína proveniente do extrato concentrado de guaraná, um estimulante natural do sistema nervoso central, e vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e é um excelente antioxidante. Além disso, Smart Caps possui um mix de vitaminas e minerais naturais, sem adição de açúcar e sem calorias, que entregam mais disposição e melhoram a concentração. Energia que cabe no seu bolso é com Smart Caps. Visite saúdejá.com.br e compre o seu.